A esposa deu um ricaço, vivia desconfiada E seu esposo era falso, por outra era enganada Pra conhecer a rival, saia desesperada Rondava noites e dias Mesmo assim não conseguia, achar o fio da mirada Passava em tudo, crescendo, só pra ver se descobria Pra botar em prato lindo, todas as fofocas que havia Mas não tendo resultado, talvez assim resolvia Contratar um detetive Pra pegar os invisíveis Pois ela não conseguia O agente de polícia, pra honrar a profissão Saiu depressa na pista, com a maior perfeição Ao surpreender o casal Viveu uma decepção Não era outra qualquer A sua própria mulher Nos braços do tubarão Vendo esta cena voltou Com seu trabalho cumprido E pra ricaça falou O que tinha acontecido Também estou nesse drama No papel mais como o filho Com mais de nunca aparelho Encontrei minha mulher Nos braços do seu marido